Fala galera, Joppa Tamashiro aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje eu vou estar testando aqui a HVK Porque finalmente a Activision escutou a gente Ela bufou a munição da HVK Essa arma ela deleta demais Mas o problema era a munição dela Agora tá com 32 de munição Antes era 29 se eu não me engano E agora ela tá carregando mais rápido Quando você está com pente vazio Então era exatamente esse buff que a gente queria na HVK Já joguei muito com essa arma aqui Não lembro a Season agora, tá? Mas já usei muito ela E eu vou jogar com a lendária Essa lendária aqui ela é muito, muito forte, gente A mira de ferro dela é roubadíssima E até que é bonitinha, tá? Não é feia não Eu vou estar usando essa classe aqui Supressor monolítico, leve MIP Empunhadura tática, munição de alto calibre E fita aderente granulada Essa aqui é uma arma que você não pode ficar dando pré-fire, tá? Porque se você der pré-fire Sua munição vai acabar muito rápido Mesmo com esse buff na munição dela E aí eu vou estar jogando também, pessoal Hoje com um especialista diferente Que é a Lâmina das Sombras Foi bufada, se eu não me engano Na movimentação dela Os perks são esses aqui Padrão que eu sempre uso Belezinha E vou estar usando essa skin horrorosa De passe de batalha Que é essa personagem aqui Se vocês curtiram o vídeo Já sabe, manda muito likezão Se inscrevam também no canal Caso você for novo por aqui E agora sim Vamos que vamos aí Para as gameplays Eu não lembro a Season Que eu tava jogando com ela Bastante, né? Mas é uma época que o Araújo Ainda jogava Porque o Araújo Ele tava jogando bastante com essa arma Na época que ela tinha sido buffada E aí ela deleta bastante, cara Ela deleta bastante E a gente comentava naquela época Assim, que O problema Era a munição E aí Buffaram Nessa Season A munição dela Algo muito Muito bom mesmo Nossa Senhora Olha isso, galera Olha como que deleta Ah, não Sobe rápido Filha da mãe Oh, o cara me deletou De Razorback Amassou a minha bunda Lá ele Ah, não, né? Campera não Sem vergonha Tá de Shotgun? Ih, olha lá O outro querendo me matar na Shotgun O outro ali tá jogando com a Grau Amassando de Grau Nossa, cara Ainda pra ajudar Roubaram minha kill Ih, morreu todo mundo do meu time aqui Pera aí Calmou, calmou Tá, beleza Deu pra gente levar Três inimigos aqui Aí, ó Pronto Eu sei que o respawn vai flipar Nossa, galera Eu tô jogando Tô jogando malzão Tô jogando mal pra caraca Pinando tudo os tiros Boa A parada aqui é o que? Tirar os malucos do ponto Não pode deixar eles entrar a ponto Não! Sai de mim, caramba Ó lá Ó lá Ó lá Aí me chega Eu caio o André Me dá logo uma dosada De Shory Ah, as coisas não vão ficar assim não Pera aí Que agora eu vou usar Não, antes eu tenho que matar o cachorrão Senão o cachorrão vai me matar, né? Usando especialista Boa, 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 boa Aí, ó Deu bom, tá vendo? Tá vendo que deu bom? Aí, ó Pega Pega o spawn trap de milhões Aí, vem Pega a costa O Lúcio é especialista Ah, vou correr Vem Vem, meu parceiro Vem Só na cautela, né? Esse especialista era muito roubado também Numa época Quem acompanhou a época desse especialista quebrado Deixa nos comentários Opa, meu parceiro Tá encamperando, né? Ó, só no sapatinho, galera Deu bom Ai Ah, meu Na hora que eu vou ruxar Aparece uma granada na minha frente Do nada Tem um cara em cima da casa Amassados Oh, louco É o Flecha Ó, gente Isso já chega ruxando Bota troféu aí, time Nossa, time Faz a boa pra mim, time Boa Meu time fez a boa Fez a boa Fez a boa Eita, que lançaram um Molotov aqui Pera aí Eu tenho que tentar Tomar menos dano possível, cara Ah, aí não dava, né? Aí não tinha como segurar, não Vai pro próximo, time Vai pro próximo Ó, aqui a gente segura o próximo Não, o Japa tá mais Ah lá, ainda morro lá pro Molotov Olha isso, galera Perdemos Ah, time Que isso, time Bom, matei 38, gente Matei 38 e perdemos a play Aí é foda, viu? Aí é foda Deixa eu ver quanto que meu time fez aqui Vamos ver aqui Olha isso, galera Eu fiz 50 segundos de ponto Nossa, eu tô pegando muito time batata aqui Não foi nem minha culpa, não Como que a gente tem que ganhar essa partida E eu acho que eu caí aqui Olha com quem Caí com o Luger no meu time Eu tinha caído contra ele Só que a partida não foi muito boa, não Então, ah, não vou postar aquela lá não Lá não, gente Que eu caí contra o Luger Que eu bati no Luger Desumilde, hein Luger é meu aliado Luger é meu aliado, então Não posso gravar Ai, caraca Não posso gravar contra ele Bora, meu time Bora, meu time Vambora, vambora Boa, 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 boa Nossa Olha o HS dessa arma, meu É muito, cabulou Matou Vou matar aqui Desculpa pro roubar a tua kill aí, amigo Ai, 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 ai Toma mais um HS aí Vamos lançar Vamos lançar Vamos lançar aqui o Gorliate Aí, ó Quero ver passar agora Quero ver passar, meu parceiro Tevesh e OBJ, tá Vem Ah é, você me deu um tiro sem vergonha Então vai nascer aqui no fundo Vai Nasce Opa 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 Dá oi pro Golias Vem, vem dá oi Ô, filha da mãe Tá me dando tiro aí, é De shot Vamos avançando aos poucos Ah, aqui eu morri Vem Ô, esse especialista tem que ser nerfado De verdade mesmo Tem que nerfar até a galera parar de usar Vem Não durou nada Não durou nada Que o O Golias dele Caraca Pera aí, pera aí Tem que destruir isso aqui, pô Tem que destruir isso aqui, pô Vai Luger, vai Luger, vai Luger Faz a boa Luger Faz a boa Luger Boa Os caras vão nascer pra cá, galera Uh Oh my gosh Guys Caramba Jogamos muito agora, tá Jogamos demais Jogamos demais Nossa senhora Pnei, mas matei, galera Se fosse lá com HVK da sezão passada Eu não matava não Porque já tinha acabado a munição Esse cara tá achando que vai me matar na shotgun Tá de brincadeira, viu Vou rotacionar pro próximo aqui Tô de hack Não adiantou nada o moleque rotacionar antes O cara rotacionou E aqui a gente finaliza, né, galera A gente finaliza jogando com Golias Ó Golias No âncora Caramba, tô tomando muita bala Que isso O golias não durou nada Aí é foda, hein, galera Eu acho que eu ziquei, hein Eu acho que eu ziquei Dizendo que agora a gente Agora a gente finaliza aqui Com Golias Mas o que a gente finalizou foi o que? Foi nada Foi o Golias sendo deletado Nada apenas Isso, veio o cara de touro aqui Ó o cara de... Acaba, cara, time Acaba Vai Vai com o seu touro aí, rapaz Ah não, mano Entra, entra, entra EG Confesso pra vocês que eu fiquei um pouco com medo Nessa partida aqui Eu achei que a gente ia perder de virada Caraca Assustou, assustou, assustou 41 barra 11 Ave Maria Lugão, você tem que postar essa gameplay aqui, cara Você tem que postar essa gameplay aqui Porque eu amassei E aí E aí